Pesquisa bombástica e devastadora para o Bolsonaro foi encomendada pelo PL. Uma pesquisa que avaliava vários candidatos na disputa com Lula. Tarcísio de Freitas, 5 pontos atrás de Lula. Bolsonaro nem foi divulgado o resultado. Por que não houve essa divulgação? Grande mistério, mas Michelle está empatada com Lula, mostrando que Bolsonaro vai ser descartado pelo PL, que Bolsonaro já não é mais nada e que ele está sendo comido pela ex-esposa, que o abandonou no hospital. Ela não aparece lá, não sei o que acontece com esse casamento. Mas você vai colocar nos comentários. Você percebe também esse enfraquecimento político de Bolsonaro? Por que que Michelle o abandonou no hospital? Qual a sua hipótese? Sobre isso eu quero muito saber. E Michelle teria chances contra Lula? Eu acho que não. Se você concorda comigo que Michelle não tem chances contra Lula e que Bolsonaro está acabado, deixa o like e se inscreva no canal. Eu comecei esse vídeo falando sobre o abandono de Michelle com Bolsonaro, porque eu acho que isso é muito estranho, pessoal. Bolsonaro teve uma internação na semana passada lá em Manaus. Ele já vinha manquitolando nas aparições públicas um problema na perna que não surgiu lá em Manaus, porque em Copacabana ele já estava lá dando sinais que a perna dele não estava boa. Ele foi internado, saiu, voltou e depois com um quadro de obstrução intestinal, um quadro que sempre acomete Bolsonaro. Bolsonaro ficou internado em Manaus e Michelle voltou, saiu de Manaus e foi para o Rio de Janeiro, ou foi para Brasília, sabe só onde Michelle está, mas com o Bolsonaro ela não esteve. Isso é muito estranho. Eu já especulo há tempos para vocês que esse é um casamento de fachada, a situação é muito estranha, só que isso é relevante para o futuro político do nosso país. Porque eu já falo para vocês também há um bom tempo que Michelle é a grande herdeira política do Bolsonaro. Mesmo o Bolsonaro não querendo transferir o seu capital político para Michelle, porque ele tem um trauma do passado com a Rogéria, que foi a primeira esposa do Bolsonaro, a mãe do Flávio, do Carlos e do Eduardo. Bolsonaro colocou o Rogéria para ser a vereadora do Rio de Janeiro, ela foi eleita duas vezes, eles brigaram e o Bolsonaro teve que colocar o Carlos na campanha municipal de 2020 para disputar com a própria mãe. Isso foi um momento muito traumático na vida do Bolsonaro, que ele não quer ter que repetir mais. Só que se Michelle se desgarrar de Bolsonaro e oficializar uma separação, ela pode perder o capital político associado ao nome de Bolsonaro e ele também perde os dividendos porque ela é o principal ativo que ele tem. Porque se Michelle vai ser descartado do PL, E saiu uma pesquisa, divulgada pela Bela Megali, encomendada pelo PL para o Instituto Paraná, que é o instituto preferido do partido do Bolsonaro, que mostrava o nome de Bolsonaro e de outros candidatos concorrendo contra Lula. Bolsonaro, Michelle e Tarcísio de Freitas. Mesmo com Bolsonaro inelegível, o PL ainda testa o nome dele nessas pesquisas. O resultado do Bolsonaro contra o Lula não foi divulgado. Possivelmente, Bolsonaro estava sendo derrotado. Porque se Bolsonaro tivesse vencendo, é óbvio que esse resultado seria amplamente divulgado. Mas ele não está. Só foi divulgado os resultados de Tarcísio e Michelle. Nós não sabemos o percentual. Sabemos que Tarcísio está 5 pontos atrás de Lula e Michelle está empatada, tecnicamente, com o Lula. Quando houve algo parecido, que o Bolsonaro ficou acima 0,1% do Lula, uma pesquisa encomendada pelo PP, que é o partido do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, o Ciro divulgou amplamente isso. Só que foi interessante que o percentual de Michelle era maior do que o Bolsonaro. Então, por exemplo, Bolsonaro ficava à frente do Lula com 45,01%. E o Lula estava com 45%. Quando o Lula era comparado ou com a Michelle, Lula ficava lá, sei lá, com 47%. E Michelle ficava com 46, sei lá. Era uma distância maior. Só que Michelle tinha uma porcentagem maior do que o Bolsonaro. Mostrando que o voto em Michelle era um voto mais certo. O Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto descartam qualquer possibilidade de Michelle disputar 2026 como presidente. Possivelmente por motivos distintos. O Valdemar Costa Neto diz que não tem chance alguma de Michelle disputar. Eu vejo que o Valdemar não quer queimar Michelle já. Porque se ele a colocar como candidato à presidência, ela vai começar a sofrer muitos ataques. E isso não é legal. Só que o próprio Costa Neto já disse que uma candidatura ao Senado é muito pouco para Michelle. Se uma candidatura ao Senado é muito pouco, eu tenho um cabelo cutucando meu olho. Se a candidatura ao Senado é muito pouco, o que é maior do que a candidatura ao Senado? Candatura presidente. Pelo menos essa é a minha interpretação. O Bolsonaro não quer que Michelle dispute porque ela tem problema com dois filhos, com o Jair Renan e com o Carlos. E o Bolsonaro não quer ter que transferir votos para Michelle. E ele sabe que a chance dele ser solto mais rápido é estar viabilizado para disputar 2026. Só que o PL já começa a superação do Bolsonaro. Começa a mudar o cenário. Cachorro tá latindo. Deixa eu dar uma pausa aqui. Peço desculpas, esse é um cenário diferente do outro, então eu não tenho tanto controle. Mas o PL percebeu que o Bolsonaro não deu certo essa experiência. Porque além de todas as intrigas internas e disputas, o PL não vai conseguir fazer a quantidade de prefeitos que era esperado. O PL estava esperando ali 1.800 prefeituras. Peraí, de novo o cachorro tá latindo. Só que esse número foi diminuindo gradativamente. Agora o PL, eu paro o vídeo e o cachorro late. Eu volto, eu paro o vídeo e o cachorro para de latir e eu volto e o cachorro continua latindo. É um negócio impressionante. É um cachorro bolsonarista, possivelmente. O PL tá falando que não vai eleger nem 700 prefeitos. Isso é um grande fiasco. E vendo que o Bolsonaro não rende aquilo que o partido espera, o PL vai abandoná-lo. O PL já tá abandonando, porque o próprio Bolsonaro está pessimista com o Rio de Janeiro. Bela Megálido, o Globo, falou que Bolsonaro não acredita que Ramagem possa vencer. E Ramagem é o candidato de Bolsonaro. A campanha no Rio de Janeiro é a campanha mais importante de ser acompanhada. Porque lá é o reduto político de Bolsonaro. Por isso que o evento em Copacabana foi tão sintomático e tão emblemático. E o Bolsonaro ficou desesperado. O PL acreditava e apostava no poder de mobilização de Bolsonaro para aquele evento. Que era no meio do feriado, 10 horas da manhã, um calor danado. Mas Bolsonaro não tem poder de mobilização. Ramagem corre o risco de ficar na terceira posição. Nem ir ao segundo turno. O que é devastador, desastroso para o Bolsonaro. Com que o Bolsonaro vai dar um sinal inequívoco e claro de fraqueza política no seu reduto político. Ele vai ser descartado. Todo mundo sabe que o PL vai abandonar Bolsonaro depois de 2024. E ele está preocupado, claro, porque o PL já deu esses sinais. Que o Bolsonaro não é prioridade. E ficou isso óbvio com a situação de Sérgio Moro. Bolsonaro não queria que o PL entrasse com recurso no TSE contra Moro. Porque na visão de Bolsonaro isso legitimaria o tribunal a julgar o próprio Bolsonaro. E existe toda uma estratégia para deslegitimar a corte. Mas o Bolsonaro, ele foi contrariado. O Valdemar Costa Neto sabia de todas essas intenções do Bolsonaro. Não quis nem saber. E foi pra cima. E foi pra cima. O Bolsonaro teme que outras lideranças possam surgir dentro do próprio partido. Como o Terceiro de Freitas e outras figuras mais. Porque quanto mais lideranças à direita o país tiver, menos força Bolsonaro tem. Porque Bolsonaro quer falar que ele é a única liderança de direita. Porque o bolsonarismo cooptou a direita. E assim ele pode falar que a sua condenação é para tirar a direita da jogada. O PL também já está se prevenindo pra isso. Porque o PL está negociando o apoio ao Elmar Nascimento e ao Davi Alcolumbre, futuros candidatos à presidência da Câmara e do Senado respectivamente, a anistia a Bolsonaro. Só que o PL não quer anistiar o Bolsonaro. Não quer. O PL está preocupado que a condenação do Bolsonaro possa puxar de reboque, possa puxar junto, né, a condenação de outros bolsonaristas, outros parlamentares, como o André Mendonça, o Eduardo, o Flávio Bolsonaro. Então a anistia não é para o Bolsonaro, mas para os outros candidatos ou para os outros parlamentares. Porque o PL já pensa lá na frente sem Bolsonaro. O bolsonarismo sem Bolsonaro. Então eles não estão preocupados com a anistia. E mesmo que haja uma anistia aprovada no Congresso, existe a jurisprudência do STF, no caso Daniel Silveira, para não anistiar. Porque não existe anistia para esse tipo de crime. Então esquece. Bolsonaro está sendo descartado. O PL faz esses acenozinhos a ele para tentar mais poder dentro do parlamento. Mas o próprio Bolsonaro sabe que ele já era. E por mais que ele não queira, Michele é a sua substituta. E aí E aí E aí E aí O que é isso?